Ah, Style, você fica tão fofinho em cima desse trator, Style, mas trabalhar que é bom nada, né? Só olhando o Renan, tô vendo isso. Ah, beleza, só porque eu sou o melhor trabalhador daqui, cara, o cara que mais trabalha, olha aí, Renan. Trabalha não sei onde, ele tá atrapalhando, ele não é trabalhar, né, Fabinho? Tira isso daí da frente, homem. Cara, esqueci de uma coisa. O quê? O quê? Mais bonito também, né? Ah, pelo amor de Deus, homem. Mais bonito o quê, rapaz? Se você olhar pro espelho, o espelho se quebra todo, homem. Não, mas você não entendeu, ele tava falando que é aquela lâmpada do quarto desligada, Renan. Você não entendeu o que ele quis dizer. Isso aí é inveja, rapaz, de mano. Ah, entendi. Bom, não sei se o farol alto eu não tô conseguindo enxergar nada aqui na frente do meu trator, cara. Mas onde tá farol alto, não, homem? Tá só baixo. Tava dando reflexo aqui, viu? Não, reflexo é o meu, como é que fala? O meu retrovisor que fica tudo escuro, olha que legal. Ah, beleza. Ah, beleza. Meu volante resetou o negócio aqui, tá com uma folga maior que a folga de Macombis, mas tá bom. O quê que ele resetou? Os botão? O Zona Morta dele? Resetou o... Sabe aquela folga que tem ele? O eixo, o eixo, o eixo de Zona Morta, é o nome, eu lembro. Tá com mais folga que o Macombis. Galera, vai ser girassol aqui mesmo, mano? Igual? Ah, não sei, já compensa plantar tudo girassol? Ah, vamos plantar soja aqui, vamos plantar diferente. Soja, vamos dar pra soja. E aí, você já tem um negócio. Se você quiser vender leite de soja essa semana, então vamos colocar soja aqui nessa bagagem. A gente ainda pode pegar uma conta do dinheiro emprestado do vizinho aí, né, e financiar nós pra poder plantar uma escultura diferente aqui. Ah, o vizinho tem vezes que ele faz umas emprestas tão bom pra nós, só que os últimos dias e esse vizinho também vacinal. Rolou, cara, por quê? Ah, rapaz, essa semana eu fui lá pedir um milhão pelo emprestado e não queria devolver, porque... não devolver não, ele não queria emprestar, ele falou que eu não tinha dinheiro pra devolver, então eu falei, tá bom, a vida cobra. E queria pouco, né, Renan? Um milhão. Ah, é, rapaz, essa, quem emprestar um milhão do cara, senão você não tem nem 10 centavos na carteira, é complicado. Não, mas você não entendeu, eu queria semente pra plantar milho, ele não emprestou, eu achei que ele não ia pagar ele, rapaz. Ah, pelo amor de Deus, mano, que piada é essa, velho? Nossa, não foi piada, eu realmente queria pegar os milhos, umas coisas, ó. E ele tá falando da semente de milho, sério, olha o CD, mano. Não, desse jeito não tem jeito, cara. O Fabinho, mano, eu acho que o Fabinho que deu o sabugo, viu, Renan? Então, não, pera. É, para lá saber, então, então. Será que ele não tá de olho no sabugo do vizinho, não? Mas vocês fez a curva direto, sem parar? É lógico, né, motor aqui, rapaz. Nossa, você vai aos discos. Eu vou te falar pro senhor, minho, eu vou aqui no dedão mesmo, tá ligado? Coitinho que importa, releve aí, rapazada, porque meu volante aqui, o volante aqui tá com uma folga grande, tá sem jito, mano, esse Fabinho, essa malícia dele. Verdade, tem que parar com essas coisas. Ah, Renan, você tá alcançando, né, Osagra, na bandeira, com defeito? Mano, não sei não, homem, eu sei que o Valtron aqui tá bruto, vambora. Tá contando a quanto aí? Nem eu sei, deixa eu olhar aqui, deixa eu dar uma acelerada aqui. Puxa o velocímetro aí, homem. Andando a 10, ué. Ué, eu também tô a 10. 10 com 10 dá quanto? Três, homem, você vai levantar a plantadeira ou vai plantar o que aí? Olha aí o calombo que tem, olha o calombo que tem. Pra levantar, o que foi preso ali. Furou, cara. Calombo. Sabe o que que faltou nesse Valtrin aqui, mano? Hã? O Felipe aumenta nele. Faltou um dono nele, não é verdade. Faltou um dono. Faltou um Felipe, rapaz, o dono sou eu, rapaz, respeita. Mano, eu tô jogando outro teclado aqui pra plantar uma beleza, vai mais torto aqui. Aí o trator já não vira direito, sabe? Beleza. Ó, o teu dono de rio também é meio chato nas curvas, tá? Mano, não sei. Eu acho que ele tá bem sossegadinho, mano, pra trabalhar, velho. Não, não. É porque o meu não tá flipado à frente, né? Ah, tá. Eu não tô fazendo piadinha, não. Eu achei que era piada. Eu acho que era piada já, vai ver. Eu jurava que era piada. Não, 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 não. Não é piada dessa vez, não. Vou, Fabinho. Ah, tá. Não, se pensar, cara, ele tá bom, né? Porque ele não tá falando mal de ninguém, mas aí, né? Tá tranquilo, Alex? Mentira, tio. Você vive falando mal de mim? Aí, o trator. Ah, mas o trator tá junto com você, então ele também tá falando mal. Sem culpa, hein? Nossa, o meu, ele demora pra fazer as curvas, hein? É por causa do flipamento, mano. Acho que dá uma dificuldade maior. Olha o Felipe. Ele tá falando de você. É o trator do Fabinho. O quê? Parece aqueles anãos de academia. Não, maromba. É porque é um trator, em teoria, mediano pra pequeno. Ô, mano, quem for... Quem for anão aí, e caso você for maromba, não leve a mal o que foi dito aqui, tá? Ah, é uma coisa boa, porque é lá pra você ver como é que o trator já trabalha, é lá. Então. Vai um pouquinho... Ô, você viu a analogia, mano, que é tipo assim, é pra você ver. Você não tá conseguindo virar muito, né? Por causa da distorção, por causa das quatro rodas. Isso. Você viu aquele pessoal que é muito forte, eles não conseguem coçar as costas deles mesmo. É, porque é verdade, tipo... É a analogia, porra. É. Eu vi isso aí, tipo, um gordinho conseguiu coçar as costas, mas o cara não conseguia. Eu não sei o que isso tem a ver com o que ele tá fazendo, rapaziada, mas releva, tá? Releva. O importante é o que importa, entendeu? Nós estamos tudo ficando louco. Isso aí é coisa da cabeça de vocês, viu? É uma coisa da cabeça é diferente, Renan. Pra mim, as coisas da cabeça estão em falta, Renan. Você sabia? É, agora, né? Podia ir e voltar, né? Cara, sabe o que eu tenho mais raiva, mano? É de quando o áudio do meu PC atualiza a placa de vídeo. E o áudio do meu PC fica mais baixo, tipo, tanto microfone, qualquer coisa, mano. O áudio não pega bem baixo. Rapaz, é esquisito. Mas uma coisa que eu tô percebendo bastante, mano, não sei se tá parecendo pra você também, Fabinho. De vez em quando eu dou umas pipocadinhas no áudio do Renan, mano. Tá, de vez em quando. Eu acho que é o TS que tem problema, galera. Então releva aí, caso tiver pra vocês, beleza? E aí, galera? É o rádio aqui, nós temos que conversar com o Butino. Mano, uma pergunta. Eu tô bem perto aqui do meu mic, tá dando pipoca ou não? Não, tá de boa. Não? Já, já baixei aqui, como é que tá? Ah, delícia, cara. Eu acho que era o volume dele que tava muito alto, tá ligado? É, tem que cuidar. Sim, mano, é que nem eu falei, mano, o action ali, ele tá bem baixinho o áudio, dá pra ver, tá ligado? Eu não sei o que acontece com isso, então, mano. Aham. É que isso eu venho reparando aí de um, tipo, de outros dias, tá ligado? É. Mas a Carol, mano, a Carol falou que é o TS que tem esse problema. Pode ser, pode ser. Ó, eu tô com 80, na verdade, 68% de semente, 90% de fertilizante, porque a soja, ela gasta bem pouco, né, mano? Tá bonito, velho. Eu tô com 94 e 94 de cada um, nunca mais, velho. Eu tô com 80, tô com 80 de semente e 94 de fertilizante. O meu tá 94 nos dois, mano, sincronizado, velho, nunca mais. Ó, beiseiro. Mano, isso tem uma galera falando direto pra gente mexer com cana, pessoal. Cana é um negócio que é bem difícil de mexer, porque vai vários dias, tá ligado? E os equipamentos são caros, né? É. Então tem que ter um planejamento, eita. Eita, 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 o que que é isso? Tem que ter um planejamento pra isso, tá, pessoal? Não é simplesmente chegar e fazer, não. É, tem que ter uma calminha. O bom é ter mais gente, tem que ter mais gente, né? Aham. Pra mexer com cana. Ó, esse talhão é só um pedacinho pra você fechar e já era. É? O do Renan aqui tem um também. Ó, Renan, eu vou já pegar essa linha aqui e já fecho. Beleza, tranquilo. Tchau. Aí, ó, vambora. Vai pro outro campo agora? Tem que terminar lá. Caramba, galera, os plantio aqui tá sendo grande, hein? Ah. É, tá rendendo bastante, né? Também, se eu ver. Sim, tá tendo bastante. E plantio, ultimamente, rapaz, no São Carnes aqui, tá tendo plantio, muito plantio, mano. Nossa, pra caramba, velho. Ô, no São Carnes, eu tava mexendo com cidade nesses tempos, velho. É. Acho que nem tava plantio. Poxa, se eu falar aí, planta, planta e colhe. Como assim, cara? Ah, acabou o freio. Meu Deus do céu, o monstro, a senhora, olha onde ele foi parar. Esse de um de um não tem freio, você lembra ontem, Staryl, quando eu caí nas valetas? Não, foi o C, eu passei reto também, aquela hora que eu tava voltando pra entrar ali na fazenda. Tá doido, mano. O seu também não tem freio, Staryl, igual o meu? É, mano, eu cheguei lá na fazenda. Eu apertei o freio, o trator foi só andando, eu falei, o que que é isso, velho? Ué? Tá ligado? Brou o John CBT agora, pô? É, John CBT. Não sei, mas o meu John Deere do Staryl tá sem freio nessa série aqui. É. Esse aqui é o tal do trator, que a Carol não pode isolar o Massa aí, mas não. Verdade. Verdade. O Massa aí faz barulho só, mas não é freio, mas aí faz barulho. Não, mas, pô, deve tá com problema aí nas faixas de freio, aí nas londas, pô. Não é possível. Nas londas só tá pegando, como é que fala, os rebites da londa. Ah, isso aqui é problema de junta. Ô, Fabinho, já não tem nem rebite mais, tá ligado? Tá no puro ferro. Ó, uma vez eu ajudava o pai a trocar a londa de freio, mano, dos Valmetinho, numa época. Porque eu não ajudava lá na oficina. O cara é chato ficar batendo o rebite de londa de freio, velho. Nossa, meu, mano, de... Meu pai trocava direto do Fusca. E tinha que bater também, tá ligado, né? É, tem que bater ele pra prender. Sim. Era bem com... Mano, isso é louco. Pior que algum rebite, né, velho? Verdade. Agora eu tô com o volante. Não é volante, né? Só que eu tô, mas não tô. Eu queria... O pessoal sempre pede por que o Fabinho tava com o volante esses dias e agora não tá mais. Rapaziada, não tenho mais ele, né? Deu os imprevistos e tive que devolver, né, mano? Mas faz vida, velho. É, acontece, mano. O Fabinho vendeu o volante aí porque é viciado em Toddynho. É. Aí não tava tendo dinheiro pra comprar Toddynho. Toddynho, rapaziada. Nossa, mano, porque quando eu era pequeno eu adorava, mano. Até hoje ainda gosta. Mas faz tempo que eu não tô, mãe, Toddynho. Viciado em Toddynho. Viciado. Vamos fazer uma comunidade no Orkut quando ele voltar. Somos viciados em Toddynho. Beleza. Pô, se vir o Orkut vai voltar, pô. É, estão tentando, né, mano? Quero ver se vai pra frente. Vai, fi. Saudoso Orkut. Vou fazer live lá. Beleza. Ah, se tiver uma plataforma da hora que tem concorrência, por que não, né? É, então. Quem é da época do Orkut zera aí, rapaziada? Butipoque. Era massa. É da minha época. Mas eu nunca tive. Tô louco. Mano, eu era da roça, nem internet tinha, mano. Sabia nem que era internet. Eu lembro da época do Orkut, a primeira vez que eu tava mexendo foi na house. Depois da lan house, mano, eu comprei uns PCzinhos assim de mesa. Com a internet muito zoada de modem, velho. Ah, tá ligado. Beixe, vai pra mim de alegria, mano. E aquela internet meio que, eu acho que da... Que tinha um pendrava que se eu pava o chip. É daquele, é de modem, é de modem. Ô, Stary, vamos falar a real. Esse de modem era melhor do que a internet de escada, que era por telefone e se podia conectar só as vezes. Apesar que hoje tá ouço, viu, Fabinho? Posso falar nada, porque a minha internet tá parecendo a internet de antes, tá? Sério? Ultimamente, nas lives, eu tô, tipo, vendo isso aí. Mas tá bom, importante é o que importa. Dez anos atrás, quanta sua internet? Ah, ela é de 10KBPS. Nossa, que rápido. Ó, Fabinho, quando é o Orkut? Tipo, dia do Orkut, lá nos Estados Unidos, né? Que dia lá é dia. Como é que falaria, mano? Como assim? E o do Orkut, lá nos Estados Unidos? Não vou falar. Por quê? Não, deixa quieto isso aí. Tá maluco, rapaz. Tá no meio do Garden 1, você acredita que eu penso isso agora? Onde o do Orkut? Onde o do Orkut? É, ué. Tá precisando de cardenal, galera. Não tem como. Eu te juro, não vi isso em lugar nenhum, velho. Acabou de vir na cabeça, não sei por quê. O Orkut. O Orkut. Ai, ai. Vou te contar uma coisa, não vou falar nada, vai. Foi bom, foi bom. Vou te contar uma coisa, mas não vou te falar nada sobre isso aí, né? É, melhor não. É, tem gente que tá nesse dia todo dia, né, velho? É, ué. Bom, rapazada, eu não sei vocês, mas eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa que ela é campanagem, fique com Deus, um forte abraço, fui!